Fala galera que assiste o meu canal, meu nome é Rodrigo Tavares Hoje eu vim trazer pra vocês um pouco da minha história Como eu fiz pra chegar aqui no exército americano Todo o processo, como eu cheguei nos Estados Unidos De onde eu vim, tudo... É o quê? Até eu chegar até aqui, tá? Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes E espero que vocês gostem Dá um like, se inscreve Deixa alguns comentários aí de proposta de vídeo Algumas ideias, perguntas que vocês têm E querem ter a resposta que eu possa dar Eu vou procurar saber e trazer aqui pra vocês Pra quem não sabe galera, vai aqui e se inscreve no meu canal Todos os meses eu tô fazendo sorteio Pra quem é inscrito no meu canal Pra quem comenta os vídeos Então se você comenta nesse vídeo No próximo vídeo que eu for fazer Eu vou fazer um sorteio de 250 reais Como sempre falo Que demais! E só vai participar quem tiver inscrito Comentar e compartilha aí galera, compartilha Dá uma força no meu canal, beleza? Vamos começar o vídeo Eu sou de Fortaleza, Ceará Do bairro chamado Papicô Comunidade Verdes Mares Eu quando eu tinha 13 anos de idade Tava na escola ainda Tinha um cara com o nome dele é Diego E esse cara fazia Muay Thai Gostava muito de lutar, brigava demais Eu também de você! Parra a mão da cara! Parra a mão da cara! Parra a mão da cara! Um cara que me chamou pra me treinar Ó cara, vamos lá treinar comigo e tal E eu pequeno, jovem Queria aprender a lutar também Queria aprender a me defender na escola Fui treinar lá na academia dele Lá no Mucuripe No bairro do Mucuripe Em Fortaleza Treinei, levei jeito Comecei a treinar Só que era muito longe Então meu pai conseguiu uma academia Mais perto pra mim No meu próprio bairro No Papicô Aí comecei a treinar Com um professor chamado Alexandre Brentinho Que foi um cara que abriu as portas pra mim Meu pai pagou o primeiro mês Aquele esforço grande Pra poder ver o filho dele no esporte Pra ter um futuro melhor No segundo mês Meu pai não pôde pagar a mensalidade Ou me paga o aluguel Ou lhe quebra a cara Falou com o Dentino a maior Humildade do mundo Disse o cara O Rodrigo não vai treinar esse mês Porque eu não tô sem dinheiro Mas no próximo mês Ele vai vir treinar E o Dentino foi um cara fundamental Eu só tenho a agradecer a Deus Pela vida dele Um cara fundamental Que sempre me ajudou em tudo Quem dizer Foi um pai pra mim E ele Não, não é irmão Então é Deus O Rodrigo vai parar de treinar não Pode trazer o homem Que ele vai treinar aqui de graça E aí fui treinando Ele me botava em campeonato Me colocou pra lutar Comecei a ganhar campeonato Comecei a ganhar as coisas Graças a Deus Comecei a rodar o Brasil todo Ele tinha muito contato, né? Ele, o Nacional Linhares Fortaleza também E aí foi abrindo as portas pra mim Fui pra Tailândia Lutei lá Fui em vários cantos E aí, galera Um amigo meu Chamado André Terere Foi um dos caras também Que abriu a porta Isso que eu sempre digo Galera, onde você for Sempre seja amigo de todo mundo Não deixar a oportunidade escapar O André Terere Viu que tinha ido pra Tailândia Já viu que tinha ido pra vários cantos E falou pra mim Eita, bata Que é meu sobrenome, né? Ei, Rodrigo Mancho Tem que sair do Brasil No Brasil não dá mais pra ti não, meu irmão Tem que ir pra algum canto Ué, Mancho Eu tô procurando a oportunidade, né? Então ele falou com um cara Que morava nos Estados Unidos Que o nome dele é Anderson Mello Anderson Song Anderson Song falou com uns caras da academia Que ele treinava Que se chama MMA Master Em Miami Deu esse cara de gente boa Que também abriu as portas pra mim Como eu falei, né, galera A gente tem que ir por baixo Me disseram Meu irmão, tira o seu visto Venha pra cá Que a gente vai me dar uma carta pra você De convite Mas não é garantido Que você vai tirar o seu visto Então vende tudo Vende moto Tinha uma motinha Vende tudo Tirei meu visto Já tinha várias viagens É muito importante Se vocês for no consulado americano Que no meu caso foi em Recife É sempre Teja alguma viagem internacional Vai ser mais fácil Se você poder tirar o visto Americano Então eu fui lá Tirei meu visto americano Ele perguntou pra mim Se tu vai fazer o que nos Estados Unidos Tô indo treinar lá Vou passar um mês lá Treinar e voltar Porque tem uma luta marcada no Brasil E tá É isso que eu vou fazer lá Treinar e voltar Acabei de chegar da Tailândia Há quatro meses lá Mostrei Ele levou meu passaporte Disse Eu vou falar com o meu supervisor aqui Ele levou meu passaporte Voltou a ser um passaporte Disse Seu visto foi aprovado Você vai receber na sua casa Bem-vindo aos Estados Unidos Sim Saí, mordi feliz Tinha orado a Deus Graças a Deus O Senhor me abençoou Cumpri minhas passagens Cheguei aqui nos Estados Unidos Cheguei aqui não Eu não estou nos Estados Unidos agora Galera Eu estou na Europa Estou na missão Meu Deus Tudo tá acontecendo no mundo Todo mundo sabe Tanto que tá tudo desorganizado aqui Galera Vou mostrar aqui pra você Como é meu quarto Vive eu e três pessoas Um dorme aqui em cima Outro ali na bandeira do Brasil Já dá pra saber quem dorme ali E outro dorme ali Dormia na academia lá Dormindo na academia Fizeram um quartinho lá pra mim Tudo bem direitinho Passei como oito meses Pra poder fazer uma luta Pra ganhar oitocentos dólares só E eu pensando comigo Meu Deus Será que é isso que o Senhor quer pra mim? E eu precisava de dinheiro Porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos Com trezentos dólares só Ele já tava acabando Certo que eles abriram um espaço Pra eu poder dar aula Que me ajudou muito no meu inglês Cheguei aqui sem falar inglês Vem dizer, falava zero As classes que eu dava, né galera Me ajudou muito No meu desenvolvimento No meu inglês E aí, galera Dando essas classes Conheci a minha esposa, né CPF cancelado Ela foi fundamental Graças a Deus, né Porque eu cheguei aqui Com 21 anos de idade Sem experiência nenhuma De vida, de país Não é assim Você vem pros Estados Unidos E fica rico E vai lutar e ficar rico Tá entendendo, galera? Muita gente para no meio do caminho A maioria É... Tipo, 5% Vão pro UFC E fica sucesso Não é que eu desisti do sonho Mas é que a realidade Bateu na minha cara Bateu na minha porta E eu tive que fazer alguma coisa Pra não poder sobreviver Então, galera Eu tive que dar aula Continuar dando aula Dinheiro não era suficiente Tá entendendo? Então, eu tive que fazer Buscar outros trabalhos, né Fui buscar o meu primeiro trabalho Foi lavar carro Quase passei fome O ruim que só O trabalho não dá dinheiro Segundo trabalho Trabalhei como ajudante de marceneiro Também não ganhava muito Porque eu não falava espanhol E onde eu tava Em Miami Tem muito cubano Tem muito hispano Eu não sabia falar espanhol Era difícil Meu inglês Era mais ou menos Então, eles me pagavam O mínimo do mínimo E aí, quando eu consegui A minha documentação Eu disse pra minha esposa Rapaz, eu quero entrar No exército americano Como todo brasileiro, né, galera A gente quer um trabalho seguro Tá entendendo? Aqui, fazendo chuva Fazendo sol Vindo pandemia Ou vindo qualquer coisa O meu dinheiro é garantido Não importa o que seja O mundo pode soltar uma bomba Lá na China Você é moleque Eu vou receber meu dinheiro No meio do mês E no final do mês Eu recebo dois pagamentos No meio do mês E no final do mês Você é das Forças Armadas Dos Estados Unidos Você não é dono mais de si mesmo O que você fala Todas as suas ações Não é só contra você agora Agora é contra o que você Tá representando Tá entendendo? Me alistei No segundo vídeo Eu vou falar Como eu consegui entrar No exército americano Todo o processo Esse vídeo aqui meu Aqui é pra informar vocês Não só sobre o exército americano Mas sobre tudo aqui na América Facilitar Falar a verdade Pra vocês Tá entendendo? Tenho que mentir É preciso mentir O político tem que mentir Como? Eu não quero fazer Como muitos youtubers Faz aí Brasileiro Que vem pra cá Diz que os Estados Unidos É mil maravilhas Eu quero que vocês Abrem os olhos E saibam Realmente como os Estados Unidos É Que é um país maravilhoso Eu só tenho a agradecer Ao Senhor Jesus Por ter me trago A esse país Dá um like Comenta nesse vídeo Me dá uma ajuda Fica com Deus Até o próximo vídeo